E temos um convidado na linha pra conversar conosco, trata-se de Felipe Bevilacqua, ele que é procurador do STJD, né, está cuidando dessa questão do caso do Flamengo, essa confusão toda que teve no Maracanã, também tem cuidado de muitos casos, afinal, esse finzinho de campeonato está bastante tenso, tribunal bastante acionado. Felipe, queria agradecer sua participação aqui na Bradesca Esportes FM, pra começar eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre esse caso, teremos ainda o julgamento do Flamengo, o Corinthians já foi punido, de certa forma, né, com o torcedor, né, não podendo entrar em um espaço do estádio, como é que está essa questão, o Flamengo pode ser punido também? Oi, Juan, bom dia, bom dia aos ouvintes aí da Bradesco, é um prazer estar falando com vocês, é, bom, vamos lá, a primeira coisa, acho que é uma premissa que a gente tem que deixar bem claro com relação ao STJD, é que ele já tinha essa premissa, e agora na minha, desde que eu assumi em julho, a gente está tentando fazer com que isso se fortaleça mais, quer interferir ou menos no campeonato, na parte técnica, no jogo, e o que acontecia antigamente era que a gente tinha muitas decisões com portões fechados, né, o que trazia pro campeonato, trazia pros telespectadores de bem, de uma forma geral, um prejuízo muito grande. Então, desde julho, quando eu assumi, em conjunto com o presidente, o doutor Ronaldo Piacente, a gente tem conversado bastante com o pleno e tentado fazer com que as decisões, dentro dos nossos limites disciplinares, alcancem tão somente as questões pelo qual elas se privam, que no caso do Flamengo e Corinthians, especificamente a violência e a torcida organizada, que é um dos nossos maiores desafios aí nesse meu mandato. Agora, com relação à denúncia do Flamengo, como é que vocês receberam essa possibilidade realmente do Flamengo acabar sendo punido, como o Corinthians foi, até porque o Corinthians foi e vai perder uma parcela da torcida, mas o Corinthians não está mais diretamente na disputa por algo nesse campeonato, a não ser libertador. O Flamengo está disputando o título. Há essa possibilidade até pro torcedor do Flamengo poder ver essa questão, já que já tem pacote vendido pro Maraca, né, pros próximos jogos. Olha, Juan, existe a possibilidade, existe, mas a gente tem que analisar o caso concreto. Vamos lá, na questão do Flamengo, ele foi denunciado por uma obrigação legal, pelo fato de ele estar mandando o jogo e ele legalmente ter a responsabilidade da segurança. Mas o nosso foco, repito, é a torcida organizada. No caso do Flamengo e Corinthians, me pareceu bem claro pelas imagens, por todas as provas veiculadas, que a única torcida organizada envolvida e que realmente causou um grande prejuízo foi a torcida do Corinthians. A torcida do Flamengo, em hipótese, me parece que não teve qualquer tipo de envolvimento. Porém, repito, é uma questão legal do CBJD que o mandante tem a responsabilidade pela segurança, não só da torcida dele, como da torcida adversária. Então, a possibilidade existe, mas pelo julgado e pelo que eu conheço no tribunal, acho muito pouco provável que exista uma pena de perda de mando de campo com relação ao Flamengo ou diretamente à torcida dele. Mas não depende de mim, depende dos auditores que vão julgar. O julgamento, provavelmente, deve ser até o final da semana que vem. Tá certo. Felipe Bevilacqua, conversando com a gente aqui na Rádio CESPORTE, procurador do STJD. Queria te perguntar sobre outra questão que aconteceu, que foi no lance do gol do Corinthians, houve o copo jogado no jogador corintiano. Isso não foi relatado em súmula. Até para o torcedor, que é leigo nessa questão, o Flamengo pode receber alguma advertência com relação a isso? Ou, se não está em súmula, vocês não podem interagir nessa questão? Não. Mesmo que não esteja em súmula, a gente, se tiver prova inequívoca que o lance ocorreu, nós sim podemos denunciar. Isso já é uma jurisprudência pacífica do tribunal. E, nesse caso, especificamente, ele foi denunciado pelo arremesso do copo. Agora, o tribunal tem o entendimento de que, quando são questões de menor potencial ofensivo e quando o infrator é identificado, na maioria das vezes, o clube é absolvido. É uma outra situação que vai depender dos auditores. Mas, me parece também, nesse caso concreto, que foi um arremesso de um copo, não houve maiores prejuízos. Se o Flamengo levar a identificação do torcedor, provavelmente vai ser absolvido. Se não levar a identificação, acho que, no máximo, uma multa que vai ser aplicada. Mas, fica a critério, eu gosto de sempre esclarecer e deixar bem registrado, que fica a critério dos auditores. É só uma opinião pessoal minha de procurador de 10 anos de STJD. Felipe Bevilacqua, conversando com a gente, que é procurador do STJD. Sei que seu tempo está corrido, Felipe. Queria te perguntar apenas mais uma coisa. Aqui na Bradesca Esportes FM, já te agradecendo a participação dentro do nosso área primeira edição, queria te perguntar o seguinte. Como a gente falou no início, tem acontecido muitas coisas no tribunal. Esse final de ano tem movimentado bastante o tribunal. E, para muitos torcedores, não seria algo interessante. A gente vê o Campeonato Brasileiro acontecendo isso. Teve o jogo do Fla-Flu, tem esse jogo com o Corinthians. Nas divisões inferiores, vira e mexe, tem alguma coisa de tribunal. Como é que vocês recebem essa situação? Até para que não manche o próprio trabalho de vocês e não manche o campeonato. Os campeonatos, de certa forma, alguns torcedores consideram que isso acaba manchando. Vira e mexe, a galera está recorrendo ao tribunal. O que vocês entendem dessa situação para a gente finalizar por aqui? Pois é, Juan, isso é uma questão muito comum no tribunal. Todo final de campeonato, os nervos ficam aflorados. Existem questões políticas, eleições. As pessoas querem ganhar a qualquer custo. Os jogadores ficam mais exaltados. Existe mais violência. É uma situação que acontece praticamente, ou posso lhe garantir, quase todo final de campeonato. Mas o tribunal, eu repito, nós tentamos ao máximo interferir ao menos no jogo, no resultado de campo, como aconteceu com Flamengo e Fluminense, como aconteceu com Figueirense, como aconteceu com Corinthians. A gente sempre tenta, de alguma forma, evitar ao máximo que essas situações aconteçam. Agora, os clubes, todos os jurisdicionados do tribunal, eles têm esse direito de ingressar no tribunal reivindicando o que eles entendem que é legítimo. A gente não pode evitar. E isso, mal ou bem, gera uma repercussão na mídia. Ainda que nós sabemos que não vai acontecer nada, ou que provavelmente não aconteça nada. Mas, infelizmente, é uma situação que acontece. Se não, depende do tribunal, o tribunal está lá só para cuidar de questões disciplinares, para organizar o campeonato, para deixar com que o campeonato corra da melhor forma possível. Mas são situações que a gente não pode evitar. É um direito dos clubes, é um direito dos atletas, é um direito de todos os jurisdicionados do tribunal procurarem o tribunal quando entendem que estão sendo prejudicados, ou quando entendem que existe algum erro. Mas, repito, o tribunal, ele tem a função, o princípio de questões disciplinares da competição e tentar, na minha opinião, preservar ao máximo o jogo jogado e o campeonato como um todo. Felipe Bevilá, com a procurador do STJD, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesca Esportes FM, parabenizar pelo bom trabalho que vocês têm desenvolvido por aí, até na questão da transplarência, e desejar um bom dia para você. Obrigado, Juan. Bom dia a vocês. O prazer foi meu. Um grande abraço.